E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, eu vim trazer pra vocês tarefa do pesadelo que liberou hoje, tá? Tarefas aí, Fortnite, pesadelo. Se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não se esquece de me apoiar na loja de itens, tá? Isso é muito importante, tag Coyote Space faz uma diferença tremenda pra mim. Acabou de liberar mais duas tarefas hoje, tá? Vou mostrar pra vocês as tarefas, ainda não fiz todas, tá? Tem a tarefa aqui, ó, toque a buzina de um veículo no assombrado sinistro e na cabana do Konobi aqui, eu falo tudo errado, então é só você catar um veículo e dirigir até lá e você buzinar com o PC, é o botão direito, você buzina, tá? Se eu não tô enganado. Mas eu vou informar vocês como fazer isso daqui, ó, dança uma fogueira acesa à noite. Vou explicar pra vocês como fazer esse desafio, se você tiver com dificuldade, vê o vídeo inteiro pra você completar essa missão. Então galera, pode ver que tá na parte da noite, tá? Tá escurecendo, tá ficando de tardezinho. Quando eu cheguei aqui no mapa, tava de dia, então você vai ter que ver aí o período que tá aí o dia. Tá? Então é só você olhar pra cima, ó, pode ver que tá ficando escuro, então tá ficando no período da noite. Vamos cair aqui, ó, aqui nessa parte tem uma fogueira, tá bom? Então é só você vir, ó, pode ver que tá escurecendo. Ali, ó, tá esses negócios aqui do, acho que do evento Halloween. E aqui pode ver que tá uma parte mais escura, então estamos na parte da noite. Você tem que tá na parte da noite pra você fazer esse desafio. Pode ver que tá escuro. Se você ver que tá de dia, tá claro, não tem como você fazer a missão. Então eu tô caindo aqui, ó, nessa fogueira. É bem simples o desafio, pode ver que tá escuro lá, ó, nessa parte aqui do meio. Então você vai acender a fogueira e você vai fazer um gesto, tá? Você vai completar a missão. Então é muito importante você ver o céu, se ele tá claro ou escuro, tá? Pra ver se você tá à noite pra você completar essa missão, beleza? Tomara que esse vídeo tenha ajudado vocês. É bem simples, mas resolvi trazer. Então verifique o céu, se ele tiver na parte escura, assim, dá pra você acender qualquer fogueira. Aqui tem uma fogueira, tá? Se você quiser vir aqui e você completa essa missão. E um forte abraço e fique com Deus.